E aí eu fui fazer show em Londres, ia ter jogo do Brasil no outro dia, só que eles ficam concentrados no hotel, eles não podem sair do hotel. E aí eu tô lá de boa, do nada uma mensagem, Neymar, Windows, quer jantar? Eu falei, ô meu Deus, eu podia estar jantando, eu terminar de jantar pra ir jantar com o Neymar, meu amigo. Aí fui, cheguei lá, um hotel de rico, restaurante, dentro do hotel, de rico, dentro do restaurante, só véi rico, 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 rico. Monte de véi rico, e umas pessoas novas esperando os véi morrer pra pegar o dinheiro dos véi. E eu entrei, e era tanto rico, que parece que eu desaprendi a andar. E o povo, gente, um pobre, olha, filma. Eu nunca vi um de perto, gente. E o menino, papai, compra um desse pra mim. Eu falei, meu irmão. Não. Tirando onda, porra, saí caminhando, cheguei no Neymar, sentei. Aí o negócio mudou. Sentei do lado do homem, a galera, vixe, eu digo, é. Ah, meu Deus, amigo do Neymar, porra. Neymar, e aí, como é que tá? Eu falei, aí, pai, tá beleza? Ele disse, cara, seguinte, vai escolhendo aí, que eu vou pegar meu celular, que eu esqueci no quarto. Falei, beleza. Ele entrou no elevador, subiu. Começou a me passar aquele filme na cabeça, falei, carai. Tava um dia desse no Piauí, chupando manga. Tô em Londres. Mesmo hotel, restaurante que Neymar. A gente vai jantar agora junto. Meu irmão, quer saber? Eu vou gastar hoje, que eu tô estourado. Ai, que fudeu, meu amigo. Ficar só trabalhando, trabalhando feito besta. Aí, atravessar uma rua, o carro, buf, mata. Aí, B.C., o rei sobe, o dinheiro na conta. Ele, cadê? Não. Vou gastar. Quero nem saber. O garçom passando, eu, ei! 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 O garçom veio. Estou pra dar pra ir. Negócio, comidas, né? Peguei, comecei a olhar. Água. 200 dólares. Eu fechei, falei, pode levar, meu senhor. Tranquilo. Nem que eu tivesse entalado com um tolete de merda, eu comprei essa água aí. Eu compro um cabo de vassoura, que é 20 reais, e empurro ele assim pra dentro. Eu não tô ficando doido, não, meu amigo. Ei! Macho, o que é que tem nessa água, meu Deus? Que linha de produção é essa? É a Rihanna mijando e o pessoal vai enchendo. Aí, bota outro, enche. Bota outro, enche. Não, peraí. Falei, não vou nem comer aqui, meu irmão. Vou inventar uma história, vou vazar. Neymar chegou, falou, e aí, pai? Já escolheu? Falei, não, pô, tem que ir, ó. Falei, o que foi? Falei, amigo meu, tem internado, ó, cara, no hospital. Ele disse, eu ia pagar, pô. Falei, então, vou ficar aí, vou ficar aí contigo. Ele disse, e teu amigo? Eu falei, morreu já, meu amigo. Só dando trabalho, macho, a galera. Tá lá só. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Comecei a olhar o prato de comida mais barato nesse restaurante. Eu não tô mentindo, não, cara. Mil dólares. Faz as contas, é quatro mil reais, meu amigo. Isso, macho, isso muda a vida de quatro famílias. Tu é doido, é? Eu olhei pro Neymar e falei, ei, meu pico, aí você me quebra, né, meu irmãozinho? Mil dólares? Não. Vamos pro outro lugar, macho, mais barato. Ele olhou pra mim e disse, ei, pai? Relaxa. Tá comigo. Pede o que tu quiser. Eu falei, Neymar. Ah, tá bom. Beleza. Acabou até isso aqui, eu disse mil dólares. Acho que tá pouco, né? Ele tá achando pouco. Dois mil dólares. Três mil dólares. Quatro mil dólares. Olhei pro Neymar, Neymar sorrindo. Eu falei, quer ser amostrada, beleza. Cinco mil dólares. Oito mil dólares. Isso é ignorância, cara. Isso, meu irmão, não tem o que. Que valor é esse? O que é que é? Você olha pro prato, o que é que tem nesse prato? O que é que tem nele aqui, valendo, assim? Valendo. Quer plantar igual. Tudo plantar igual. Acaba ferrocurso, né? Ferrobrilho. Oito mil dólares. Eu falei, não, mas não tem condição, cara. Macho, pelo amor de Deus. Vou pedir. O homem tá pagando, né? Eu mesmo. Vamos ver como é que é uma comida de oito mil dólares. Só pra ver como é que é. Uma comida velha, ruim. Que eu comia. Ficava todo o tempo pensando. Por que é que eu não pedia esse dinheiro? Dizendo que eu ia comer em outro lugar. Opa, duas coxinhas ali. Voltava com dezenó... Macho, pelo amor de Deus. E eu comendo o celular do homem. Começou a tocar. Falei, macho, tá tocando aí, ó. Aí ele pegou e disse, oi. Puta que pariu, meu irmão. E eu comendo e olhando pra ele aqui, ó. Eu comendo e todo o tempo andando aqui pensando. Você só sai daqui quando você pagar essa porra. Você então me dou um murro na sua cara. Você gosta de cair, você vai cair com gosto. Agora, coisa do murro. Você vai pagar. Chegou o momento que eu tava prestando tanta atenção na conversa dele. Que eu já tava botando o gafo, era na testa aqui, ó. Eu já tava botando aqui, ó. Eu digo, vixe. Só sei que eu ouvi o homem dizer assim, ó. Tem problema não, meu irmão? Não, um minuto eu tô aí. Um índice eu vou ter que ir, ó. E saiu. Nê, mô? Nê, mô? Nê! Ficou um corola aqui, né, irmão? O preço de um corola Eu nem gosto de corola Lá vem o garçom Com a maquininha Em Londres Eu sem saber falar uma palavra em inglês Eu dizia O good morning era de noite ainda O homem chegou com a maquininha e disse Rent no Franks Eu disse, rent no Franks, né Tinha um brasileiro atrás de mim Ele disse, ele tá dizendo pra você pagar Eu disse, pagar? Eu engasguei Quando eu engasguei, o homem disse Ele tá engasgado, traz alguma coisa Traz um suco Eu disse, não É doido, porra A água é 200, macho Faça isso comigo Nunca mais Tem dia que eu tô com fome O Neymar, bora jantar Eu digo, não Eu me anjo, né, sapão Nada, meu amigo Nunca mais